E aí vamos lembrar um pouco do passado eu tinha 16 anos o meu primeiro emprego foi na sorveteria basking robbins tradicional nos estados unidos e tinha acabado de comprar meu primeiro carro fiquei muito entusiasmado ao ver que ele tinha um toca-fitas cassete se você não sabe exatamente o que é pode pesquisar aí no google de qualquer forma que maravilha pensei agora não preciso ouvir rádio enquanto estou dirigindo eu posso escolher quais músicas quero ouvir avançado alguns anos ou algumas décadas e agora estou usando o bluetooth para reproduzir música do meu telefone pelos alto-falantes do carro nossa como os tempos mudaram então como isso funciona meus alto-falantes e fones de ouvido sem fio chamadas com viva voz qual é a mágica por trás da tecnologia bluetooth antes de começarmos a falar sobre isso vamos fazer outra viagem no tempo só que desta vez vamos pegar um desvio a ideia do que hoje chamamos de bluetooth foi introduzida pela primeira vez em 1989 o doutor nils rideback que era diretor de tecnologia da ericsson mobile e o inventor doutor johan uman tiveram a ideia revolucionária de desenvolver um fone de ouvido sem fio porque bom vamos ser honestos cabos e fios são irritantes foi um grande empreendimento então convidaram o doutor jep harsten para o projeto cinco anos depois ele seria o engenheiro que fez a inovação e criou o primeiro protocolo demorou mais alguns anos para aperfeiçoar a tecnologia mas finalmente em 1999 eles apresentaram seu primeiro fone de ouvido hands free para o mundo na exposição e feira de computadores com dex em las vegas e até ganharam o best in show um pelo visto às vezes o que acontece em vegas não necessariamente fica em vegas bom essa coisa foi apelidada de bluetooth que nos leva a seguinte pergunta de onde vem esse nome estranho na época três empresas estavam trabalhando separadamente para criar tecnologias de rádio de um curto alcance e conectassem computadores e diferentes dispositivos usando frequências de ondas curtas mas como a invenção estava em seus estágios iniciais a intel a ericsson ea nokia decidiram que a melhor maneira de proceder seria criar um único padrão sem fio jim kardec que estava trabalhando para a intel por acaso estava lendo um livro histórico sobre como o rei viking harold dente azul gormson uniu a dinamarca ea noruega essa história inspirou kardec a propor a idéia de chamar esse dispositivo de link único que uniria as comunicações de bluetooth então foi isso e caso você esteja se perguntando como o rei recebeu o apelido a lenda diz que ele tinha um dente podre que parecia meio azulado eles também prestaram uma homenagem ao grande rei viking quando criaram o logotipo um parece um b para mim mas se você examinar um pouco mais de perto e se conhecer o alfabeto nórdico verá que o logotipo é formado por dois símbolos diferentes que representam as iniciais do rei h e b para arald bluetooth ok desculpe me entusiasmar demais com essa história vamos entrar nos segredos desta misteriosa tecnologia o bluetooth funciona de maneira muito parecida com wi-fi utiliza ondas de rádio para enviar dados entre dispositivos a curtas distâncias agora enquanto wi-fi faz isso para transmitir dados entre seu roteador de onde vem o seu wi-fi e seu dispositivo o bluetooth usa ondas de rádio entre dispositivos então basicamente se duas coisas têm a opção bluetooth elas podem transmitir dados entre si essa a comunicação é medida em gigahertz tanto para o bluetooth quanto para a wi-fi a freqüência mais comumente utilizada é 2,4 gigahertz isso significa que aquelas ondas de rádio imagina exatamente como são ondas estão se movendo em quantidade e muito rápido ou seja 2,4 bilhões de ondas por segundo é por isso que quando você ativa o mouse bluetooth o cursor começa a girar rapidamente na tela do computador agora embora o bluetooth ainda trabalhe na freqüência de 2,4 gigahertz como o wi-fi ele funciona principalmente em distâncias mais curtas e usa sinais muito mais fracos de apenas 1 miliwatt de potência sabe aqueles ponteiros laser pequenos de que seu gato tanto gosta eles emitem 5 miliwatt de energia o que mostra o quão fraco é 1 o bluetooth não precisa de tanta energia quanto wi-fi porque não precisa trabalhar tanto mas o legal é que o bluetooth pode se conectar a 8 dispositivos ao mesmo tempo sem qualquer interferência de outros itens sem fio como portas de garagem ou monitores de bebês o wi-fi pode ter problemas com isso então aqui está um exemplo da vida real digamos que você esteja ouvindo música do seu laptop usando seus fones de ouvido sem fio e também digitando no seu computador com teclado sem fio os transmissores bluetooth no seu computador e nos seus dispositivos usam 79 frequências diferentes nesse intervalo para evitar que sua música atrapalhe o teclado ele troca de freqüência 1600 vezes a cada segundo quando você tenta conectar um dispositivo bluetooth ao telefone acontece um tipo de conversa entre os dois eles apresentam seus dados e decidem se precisam trocar informações ou se um deles precisa controlar o outro depois que esse breve diálogo digital termina e os dois dispositivos concordam em suas funções eles se conectam para formar uma rede essa rede bluetooth de dispositivos conectados é chamada de pico net uma vez que a conexão é estabelecida eles iniciam salto de freqüência para ficarem continuamente conectados e evitar interferência você pode até levar um dispositivo para outra sala e ele continuará funcionando contanto que não vá longe demais logicamente o bluetooth é uma parte muito importante do nosso dia a dia mas na maioria das vezes passa despercebido então se você está se perguntando que dispositivos usam bluetooth atualmente a resposta é quase todos telefones fones de ouvido alto falantes aparelhos de som tvs câmeras carros tablets consoles de jogos entre outros e se você conseguisse assistir a todos eles trabalhando seria um grande espetáculo imagine se pudesse ver essa piconete de freqüências de rádio rodando de todos esses dispositivos bluetooth em sua casa você tem seu mouse sem fio e o computador conversando um com o outro o seu alto-falante bluetooth tem sua própria conversa em andamento com seu telefone e a melhor parte é que nenhum deles intervém rudimente nas conversas dos outros isso não acontece apenas graças ao salto de freqüência isso acontece também porque cada dispositivo tem seu próprio endereço programado pelo fabricante por isso mesmo que o seu mouse sem fios recebam mensagem da sua tv ele a ignora automaticamente porque tem endereços diferentes mas a maneira como o bluetooth funciona também levanta algumas questões de segurança assim como todas as configurações de rede sem fio há sempre a preocupação legítima de enviar dados pessoais via ondas de rádio e esses dados caírem nas mãos erradas quando o bluetooth foi lançado pela primeira vez era muito fácil para alguém acessar seus dados sem a sua permissão mas com o tempo essa tecnologia se tornou mais segura os fabricantes de bluetooth estão cientes dos riscos por isso já fizeram muito para proteger os dispositivos contra ameaças de segurança veja só em quase todos os nossos aparelhos pessoais existe a opção dispositivos de confiança e permite que você compartilhe dados sem permissão enquanto outros aparelhos precisam de permissão para acessar seu dispositivo mas não nos esqueçamos de spam existe uma tendência chamada blu jacking em que uma pessoa ou empresa pode enviar seu cartão de visita eletrônico ou um anúncio como uma mensagem de texto utilizando o bluetooth claro quando você vê isso quer ignorar ou entra em pânico mas isso é algo que acontece principalmente em lugares públicos onde todos usam seus telefones você pode impedir que isso aconteça ao tornar seu dispositivo bluetooth não detectável quando estiver fora de casa e se isso acontecer não se preocupe basta desativar seu bluetooth e remover o dispositivo do invasor dos seus aparelhos de confiança agora que já nos livramos desses bluejackers vamos falar sobre os problemas de saúde infelizmente não há evidências suficientes e pesquisas feitas sobre o bluetooth para determinar se são prejudiciais ou não para as pessoas e também é bastante complicado porque as ondas bluetooth são apenas uma parte do nevoeiro sem fio que nos rodeia todos os dias mas talvez seja reconfortante saber isso a quantidade de radiação não ionizante presente nos fones de ouvido bluetooth é muito menor do que em um celular comum então se você está preocupado com o bluetooth afetando sua saúde provavelmente deve largar o seu telefone primeiro e ainda assim o seu telefone também não é motivo de alarme existem organizações reguladoras criadas para manter o público seguro de ser exposto a muitas frequências de rádio vinda dos nossos dispositivos por exemplo a federal communication commission dos estados unidos verifica se os fabricantes de celulares não vendem dispositivos que ultrapassam o limite de radiofrequências que o corpo humano pode absorver de um aparelho esse número é chamado de taxa de absorção específica s a r na sigla em inglês e você sempre pode verificar quais modelos tem o menor valor se estiver querendo comprar um telefone novo então não se preocupe muito com isso o aspecto da saúde está sempre sob controle e constantemente sendo estudado apesar de tudo eu ainda digo que o bluetooth é muito melhor do que se enroscar em cabos e ter que trocar CDs ou fitas cassete no seu carro então você usa o bluetooth no seu dia a e para que conte nos comentários abaixo e se aprendeu algo novo hoje curta este vídeo e compartilhe com seus amigos mas aí não se torne não detectável ainda temos mais de dois mil vídeos legais para você conferir é só escolher o da esquerda ou da direita clicar nele aproveitar fique no lado incrível da vida